abrindo ali vários sabonetes temos o Lux Olivia, que eu nunca tinha visto esse sabonete tá faltando Dove ali esse outro sabonete eu não sei Dex, também nunca vi a mulher deve ser de outro país, mas tem Lux em outros países olha o Lux tá mais importante do que os outros pra mim, gente, Dove é maravilhoso porque não resseca a pele você vai fazer propaganda aqui mas Dove pra mim é o medalha e aí, mas o que você vai fazer? vai abrir todo o sabonete e vai cortar vai fazer aquele negócio satisfatório e a gente continua vendo, né? se não for fazer o negócio satisfatório vou sair do vídeo abre logo, manhã é tudo meu Deus do céu, gente vai ficar vendo só ela brindo sabonete é o sabonete preto barra de sabonete preto, né? ai minha filha, e aí? rápido faz tipo de Lego, sabonete de Lego, vocês viram? pelo menos é uma coisa diferente aqui, né? porque eu só tô vendo ela brindo sabonetes e aí, travou o vídeo, foi? hoje, travou, gente tadinho do Tocaninho, gente que se chama Miguel Miguel é o nome de gente gente, ele foi atacado por uma onça ai, ganhou uma prótese no narizinho dele mas não se adaptou, gente ou seja, ficou do jeito que ficou mesmo tadinho, gente, que dó, né? mas de qualquer forma não consegue comer, etc e tal, logicamente com um pouquinho de ajuda, né? ó, gente, muito lindo muito lindo e aí e aí e aí e aí